Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, eu estou aqui na Xiaomi com a Gabi, que é diretor de marketing, e o Andrés, que é diretor de vendas. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre o Redmi 2 Pro, que foi lançado agora, recentemente, ele foi lançado, chegou ao Brasil, que é a segunda versão do smartphone da Xiaomi que chega ao país. Primeira coisa, eu queria conhecer um pouco mais dele, o que ele tem, quais são os pontos dele, enfim. O Redmi 2, você já conhece, é tela de 4.7, produto com o Snapdragon 410, é um quad-core, você tem um Dual SIM 4G, e aí a diferença, ele é igualzinho ao Redmi 2 ao Redmi 2 Pro, o Snapdragon 2 Pro tem o dobro de memória RAM, de 1GB vai para 2GB, e a memória Flash, que vai de 8 para 16. São as duas diferenças, a memória dobra tanto a RAM quanto a Flash. E do restante ele é o mesmo aparelho? Exatamente o mesmo aparelho. E tem algum plano de levar o 2 Pro no futuro próximo para vivo ou para outros lugares também? Existe um plano de expansão para outros canais, mas a gente ainda está em discussão, nada fechado. Sim, e hoje ele está disponível em eventos de venda, né? O 2 Pro. Sim. O Redmi 2 vai voltar nesse esquema ou ele vai continuar aberto como está hoje? O Redmi 2 Pro já está em venda aberta, a gente fez dois eventos de vendas, e a gente abriu agora para a venda aberta já, o Redmi 2 Pro já está em venda aberta. Sim, e dos acessórios, a Mi Band ainda não chegou no Brasil e vai chegar, o que você pode falar sobre ela? Se a Gabi quiser falar da Mi Band, porque ela está aqui. A Mi Band está próxima à chegada, mas a gente ainda não tem uma data. Sim, mas o que ela faz, os recursos dela? Na verdade é um fitness tracker, ela conta seus passos, seus movimentos, na verdade ela usa a unidade de passos, mas ela conta seus movimentos durante o dia. Você pode estimar uma meta de passos que você quer durante o dia, ela também vai estimar a quantidade de calorias gastas, e durante a noite ela também vai medir seu sono, que eu acho que é uma funcionalidade super legal. Então ela vai medir a qualidade do seu sono, quanto tempo você ficou dormindo, quanto tempo desse período foi sono profundo, quanto tempo foi sono leve. E aí você tem uma interface mostrando todos esses dados? Então, você tem um aplicativo que é o Mi Fit, ele é na verdade compatível com o iOS também, compatível com o Android e com o iOS, e ele tem, nessa interação na verdade ela faz algumas outras coisas que eu acabei não citando. Uma, ela desbloqueia seu celular, ela também, por exemplo, nessa medição, não só na medição da qualidade do sono, mas ela melhora, por exemplo, digamos que você quer acordar às seis e meia da manhã, ela vai te acordar na melhor janela de sono, ela vai te dar um aviso, aos poucos, para você acordar naquilo que seria a melhor janela, né, para você sair do sono. Ela vê quando é que você sai do sono profundo, e tipo meia hora antes, ela vibra meia hora antes do alarme, ou seja, vai saindo do sono profundo, e não sofre tanto quando tocar o solavanco do nada. Vai ficar espancando o alarme de manhã. E ela também, se você estiver numa reunião, ela pode ficar te notificando, enfim, é só também um alarme de movimento, né, ela vai fazer uma notificação de movimento, que você sabe que tem chamadas entrando. Então, é, para a parte de notificações, é só para chamadas, por enquanto. Ou e-mail, ou alguma outra coisa. Ela faz notificações, dependendo, na verdade, da, tem alguma dependência aí da compatibilidade, mas para a Xiaomi, ela faz notificação de várias, você que configura o tipo de notificação que você precisa. E ela tem, como ela tem três LEDs, você se coloca uma meta de passo todo dia, por exemplo, oito mil, dez mil passos por dia. Então, quando você olhar para ela, ela vai piscar duas luzes ou três luzes para falar em que... Ah, em quantos, com o porcentagem que você está disso. Exatamente, em quanto for para você atingir a sua meta do dia. E quando você atinge a sua meta, ela vibra também e pisca diferente para você saber que não é uma chamada, que você atingiu a sua meta de oito mil passos, por exemplo. Sobre a Xiaomi do Brasil, eu quero saber como é que está a vida da Xiaomi até agora. Está acima do que vocês esperavam? Está de acordo? Como é que está indo a empresa aqui? Eu acho que desde o lançamento, na verdade, a gente vem surpreendendo muito positivamente. Então, acho que o próprio evento, o lançamento nos surpreendeu. A quantidade de fãs e de apoio que a gente tem recebido, não só nas redes sociais, como o próprio grupo de fãs que tem ao redor da MIUI, tem nos surpreendido muito positivamente. Então, o escritório cresceu bastante. Na época do lançamento, acho que nós éramos 15, nós já somos mais de 33 agora. Meu time, especialmente, ainda bem cresceu. Então, sim, a gente tem surpreendido muito positivamente com a recepção no Brasil. Sim, e com os outros canais também, né? Você vê a Vivo, por exemplo, o que a gente está fazendo com eles, é impressionante a vontade de querer fazer a parceria, de crescer essa parceria. Isso tudo no mercado. Sim, voltando a falar da Vivo, como é que está a coisa? Você já vê o Redmi 2 disponível em todas as lojas? Como é que está esse avanço aí? A gente teve a distribuição inicial, fiz uma distribuição muito rápida da Vivo, porque são lojas próprias deles, com funcionários próprios. São 315 lojas, então isso foi muito rápido. Isso em todo o Brasil. 2 semanas em todo o Brasil, 315 em todo o Brasil, e em 15 dias você já estava em todas as lojas, né? E agora a gente está vendo algumas coisas diferentes, se vocês visitarem lojas Vivo hoje, você vai ver algumas ativações diferentes, como as patinhas que a gente colocou do Mibani. Chegando, entrando na loja, você vai ver as patinhas do Mibani levando até o Redmi 2. Isso é só loja própria, né? Não autorizada. É, autorizada é uma expansão que vai acontecer agora nos próximos dias. Sim, e do Brasil, qual que é a função do escritório, talvez para a China e para o mercado, para a Índia, que é super importante para a Xiaomi, como é que, com o bom ele responde para o restante do mundo, da empresa? Eu acho que a primeira característica importante a se assinalar é que é um escritório tocado por um time de brasileiros. A gente tem, obviamente, a gente tem um chinês no time, mas que também mora no Brasil já há muitos anos, mas é um time tocado por brasileiros. Então, o Andrés trabalhou, trabalha na indústria já há bastante tempo, eu também, o Léo é brasileiro, o Hugo também é brasileiro, mas acho que é uma característica importante a se salientar. Na Índia também, o nosso GM é indiano. Então, a importância, a gente tem a função de vendas, que é a função do Andrés, tem a minha função, que é a função de relação com o consumidor final, porque na Xiaomi a gente realmente vê o marketing como uma maneira de se relacionar diretamente com o consumidor. A gente também tem uma área de produto, então toda a parte de adaptação da MIUI é feita hoje aqui internamente, com a ajuda dos fãs, da comunidade, mas a gente também tem um time que fica aqui dentro, de tradução local, de adaptação local. Toda a parte de negociação da própria adaptação do que precisa ter no Brasil. Então, é um escritório realmente para... E também é interessante salientar que esse escritório cuida de América Latina. Então, a gente lançou inicialmente no Brasil, mas toda a equipe vai cuidar da região. Vai cuidar de Argentina, Chile e outros países. Vamos cuidar de... Todos os países da região. E já está cuidando hoje ou ainda é um plano futuro? A gente já começou, é um plano futuro, é um futuro próximo, mas... Mas está começando a fazer. Sim, a gente já tem feito várias reuniões, enfim. O planejamento desde o princípio era que esse escritório cuidasse da América Latina toda. E isso, você falou bastante de software da MIUI e do pessoal aqui do escritório. Para hardware tem parte também aqui dentro ou é feito na China? Não, não fabricação, digo. A decisão de alguma coisa. Algumas decisões, sim. Várias das decisões a gente tem um time também de manufatura local. Então, é um time, quando a gente fala time de manufatura, é um time que corresponde ao time de hardware. Então, algumas decisões, não só de componentes nacionais que vão ser usados, ou de algumas coisas que a gente... Enfim, adaptação de banda. Ou mesmo, existe também o impacto desse time no tipo de portfólio que vai se adequar ao Brasil. Escolha qual dos modelos que vem para cá. Exatamente. Vai ser estudado junto conosco. Por que eles contratam um time local na Índia? Se tem os indianos, os brasileiros, porque eles conhecem esse mercado como ninguém. Vão dar o feedback de quais produtos do portfólio vão ter a melhor resposta no mercado. Sim. Quais devem ouvir, quais não. Então, isso é uma decisão conjunta com a matriz. No modelo de negócio também, né? Então, por exemplo, no Brasil, só para dar alguns exemplos, o boleto bancário era algo que era muito difícil de adaptar para o evento de vendas. A gente adaptou, foi uma solicitação dos MiFans. Havia também o pré-registro, que é algo que acontece na maioria dos nossos mercados, mas que no Brasil a gente também, numa relação com os MiFans, entendeu que talvez fosse um step que a gente devesse eliminar. Então, a gente vem fazendo uma série de modificações no modelo de negócio. Parcelamento é uma característica bem nacional, bem do Brasil. Então, a gente tem também, no modelo de negócio, uma série de adaptações que a gente faz para que o modelo funcione no Brasil. Para adaptar o Brasil. E a estratégia de canais, né? A Xiaomi entende que o Brasil e a América Latina são países diferentes, onde você tem que entrar em outros canais como operadoras de varejo, que é o lançamento que a gente fez com a Vivo agora. A Xiaomi, ela vai, como sempre, se adaptar às regiões, né? Ouvindo os MiFans e entendendo quais são as melhores maneiras de chegar no MiFans. Sim. E, por fim, sobre a MIUI, a MIUI, não, MIUI, está chegando a MIUI 7, que foi apresentada há pouco tempo, junto com a parceria da Vivo. E o que você pode fazer dela? Mudou alguma coisa daquele ponto até agora? Ou como que anda para chegar no usuário final? Não no usuário de teste, mas no usuário que a mãe recebeu o aparelho e não vai testar, só quer receber o... Então, agora a gente tem uma data oficial. Então, agora a gente pode falar. A gente tinha, na verdade, a data do dia 16, que era uma data interna, que a gente tomou liberdade, né? O Hugo tomou a liberdade de compartilhar com os MiFans, porque a gente sabe que é um interesse bastante grande que eles têm. Mas, como eu estava comentando antes da nossa entrevista com você, todo e qualquer detalhe pode ser um detalhe suficiente para alguém do time de MIUI decidir que gostaria de dar uma experiência melhor. Então, a gente agora tem uma data oficial, dia 27. Dia 27 desse mês. Sim, já tem, como você falou, não só usuário de teste, na verdade, via OTA já tem alguns usuários, mesmo sem solicitação, recebendo. Vai por ondas. Vai por ondas. Então, dia 27 é o dia que tem 100%. É o rollout maior. Então, a partir de agora, até dia 27, vai atualizando aos poucos. Exatamente. Algumas pessoas vão receber, mas dia 27 a maioria vai ter... Dia 27 vai ser a onda. E para os dois aparelhos ao mesmo tempo? Redmi 2 Pro e Redmi 2 recebem nesse mesmo tempo? Sim, no mesmo período. Sim, o software é o mesmo que os dois, então eles serão no mesmo tempo. E teve alguma mudança, alguma coisa nova nesse meio tempo entre anunciar aqui no Brasil e, sei lá, até dia 27? Adicionou algum recurso novo? Não, o evento... E, por fim, voltando para dispositivos, hoje a Xiaomi está lá na Vivo com o Redmi 2. Tem alguma previsão de acessórios dela irem para lá? Ou já existe isso? Porque, por enquanto, é só o dispositivo, só o celular, né? Por exemplo, fone de ouvido, a bateria... A gente tem interesse, a gente está discutindo exatamente esse ponto agora com a Vivo, não só quais acessórios, mas quais canais da Vivo, a gente também, não só com ela, mas com outras operadoras para o futuro e com os varejos, todos têm interesse em ter todo o portfólio. E até para nós é interessante ter não só o produto, mas todo o portfólio disponível. Então, é uma discussão, a Xiaomi tem o seu modelo de negócios, a gente está nessa discussão porque é totalmente fora da caixa, nós não somos uma empresa, uma indústria, somos uma empresa de software, então a nossa ideia é trazer a melhor experiência para o usuário e a Mi Band está dentro disso, o Warband também, mas existe um modelo de negócios que é novo para a região, então ele tem que ser discutido, tem que ser quebrado esse paradigma. Então, acessórios chegam também para o varejo e não é exclusividade de alguma operadora? Não é exclusividade de ninguém, pode ser que chegue a um varejo, pode ser que chegue a uma operadora, mas tudo depende da negociação e da construção, exato. E a fabricação do aparelho continua no Brasil? Continua no Brasil. E os acessórios também ou eles são importados? O fone, na Mi Band que não lançou, mas enfim, o fone, a bateria... Os acessórios são importados. São todos importados. O Redmi 2 Pro integralmente é fabricado no Brasil, mas os acessórios são importados. Então, está ok. Então, obrigado pela conversa, por apresentar o Redmi 2 Pro, enfim... Esses detalhes e até o próximo vídeo. Falou!